Eu nem gostava da Azul antes. Vocês podem pegar o canal, volta, volta o canal, vamos chegar agora em outubro há sete anos, em junho, sete anos. Você pega o canal, volta três anos atrás. Veja se eu falava desse programa. Eu nem gostava da Azul. Agora hoje, você vê que é um bem necessário para nós. Porque quem vai viajar, não quer gastar muito e quer economizar, esse cartão é fantástico. Azul, quando você adquire o cartão azul, o Infinity, automaticamente eles te colocam para a categoria diamante. E quando você vira diamante na Azul, você tem esse conceito dentro do primeiro mês, segundo mês, você vai ganhar esse conceito. Então você vai fazer o quê? Quando você contratar esse cartão, o Azul, o Infinity, eles te mandam, depois que você pagar a primeira fatura, você se transforma em cliente, tudo azul, diamante. E esse cliente diamante, acaba ganhando status do maior programa dentro do programa azul. Ou seja, a Azul, ela te dá o maior status que ela tem ao programa de fidelidade dela. Só ter esse cartão já vai direto para o diamante. Só ter esse cartão ativo, você já pega o status maior do programa. Então, hoje, o que tem mais fácil de virar status hoje é o Azul, Infinity. Quem tem esse cartão, pega o status diamante. Beleza? Show! Quando você contrata o programa, o clube de vantagens, você, quando tem uma promoção de bonificação, você ganha a quantidade de pontos próximo do maior. Então, por exemplo, transfira os pontos do, vamos lá, do esfera para a Azul e ganha até 120%. Aí vem as regras. Cliente 10 mil, 20 mil com mais de um ano, ganha 120. Cliente 2, 4, 5, ganha 80% com mais de um ano. 6 meses, 70. Então, quanto maior o seu tempo de relacionamento com a Azul, mais fidelidade você tem, mais benefício você ganha. E aí, quando você tem na Azul o programa de fidelidade, você vai ganhar, junto ao diamante, você tem direito a uma passagem espelho grátis, que é isso que vocês estão vendo que eu mostrei. Falta 1.400 pontos qualificáveis para que eu ganhe os pontos do diamante na categoria 20 mil, tá? E quando você tem esse cartão e você bate a meta do Companion Pass, que é 50 mil pontos qualificáveis, 50 mil pontos qualificáveis usando esse cartão, você tem direito a duas passagens espelho grátis. Uma internacional e outra nacional ou duas nacionais ou três nacionais, se você bateu a meta do diamante também. No meu caso, três. Três nacionais ou duas nacionais e uma internacional. Bem, somente uma viagem internacional de executiva pagaria o plano e anuidade do cartão durante o ano inteiro e me sobraria bônus para o resto dos próximos anos. Porque quando você pega uma cabine executiva da Azul, o mínimo que você vai pagar em uma executiva da Azul é 250 mil pontos. 250 mil pontos, você multiplica por 14, que é mais ou menos a média das milhas, você vai ver o tamanho do rombo que você tem com esse cartão. Então, quando você tem benefícios com o programa, você ganha vantagens. Uma viagem de Jericoacoara para Guarulhos, vocês sabem o preço que é. De São Paulo para Fernandes e Noronha, vocês sabem o custo que é. E o preço de uma viagem para você ir de São Paulo para Portugal, Paris, Lisboa, Madrid, Fort Laundadeio, Orlando, logo mais Nova York. E também Curaçal e Montevideo com Azul, você vê que o cara tem benefícios, o programa é top. E essa anuidade, que é R$ 1.200, se pagaria você ganhando o status do diamante com a passagem 3 gratuitas. Porque você imagina, você comprar uma passagem de Campinas, por exemplo, para Paris. Paris, Orne. Vamos pegar aqui, vamos lá para o final. Abril, até o dia 13. Vamos pegar uma passagem para Paris de econômica. Só para você ter uma noção do que eu estou falando. Aqui não tem, vamos lá. Ok, 113 mil pontos, uma econômica. Eu clico nela e vejo o preço da executiva. A sua executiva está custando 268 mil pontos de executiva se eu fosse comprar. Como eu comprei econômica por 113 mil, eu vou viajar de econômica. Vou nada. Eu vou pagar 226 mil 980 pontos, eu vou pagar isso com pontos. Então, se eu tenho 450 mil pontos, eu vou pagar 226 mil pontos para ir de executiva. Só que eu não vou simplesmente de executiva sozinho. Vai eu e mais uma pessoa. Ou seja, 268 mil pontos dividido por 4, uma executiva custa 67 mil pontos de São Paulo para Paris na data que eu quero voar. E não na data que eles querem me colocar para viajar. Ah, surgiu uma oportunidade, viagem para Paris, 120 mil pontos. Não, eu vou viajar para Paris com 67 mil pontos. Por quê? De executiva. Porque vai eu de executiva para a ida e vai esse também comigo de executiva para Paris. Eu e o Edinho vamos juntos para Paris. Ida de graça com os pontos. E a volta, eu posso fazer o seguinte. O Edinho, ele é diamante, eu sou diamante, a volta é 100 mil pontos. Então, se eu quiser acrescentar mais 100 mil pontos para voltar de executiva, eu e o Edinho, nós voltamos de executiva. Se tiver disponibilidade na aeronave. Então, o que seria? 268 mil pontos com mais 200 mil, seria 468 mil pontos para voltar. E de volta, o total, que daria por 4, seria 117 mil pontos executiva para ir. 117 mil pontos para voltar. E de volta, nós dois. Super barato. Super barato. Voo direto, sem escala, sem parada. Um luxo. Então, por exemplo, a sala VIP da Azul de Campinas é excelente. Maravilhosa. Um luxo. Você imagina, você ter tudo isso de graça. Imagina, você ter tudo isso de graça. Então, o programa da Azul, ele se paga você fazendo isso. E o custo da taxa é de 658. Por isso, eu falei para vocês que o programa se paga dessa forma que eu estou falando para vocês. E aí, você me fala, mas como que junta pontos? Eu acabei de mostrar para vocês. Eu mandei pontos da Porto Seguro para lá e ganhei pontos. Eu acabei de mandar 39 mil pontos da Porto Seguro e ganhei 52 mil. Então, e esse daqui é os pontos do cartão Infinity. Então, assim, como que você ganha pontos? Você ganha pontos transferindo dos seus outros cartões, dos seus parceiros, dos adicionais que usam o seu cartão e pagam você. Então, é tanta forma de ganhar pontos que você vai ver os pontos caírem ali, quando você vai ver que você está inchado de pontos. Por isso, é importante você manter uma quantidade de pontos no programa para quando você for emitir uma passagem aérea para Paris, por exemplo, você ter condições de voltar de executiva também. Então, por exemplo, eu vou para Lisboa. Lisboa, eu vou para Madrid de executiva. Então, se você pegar aqui, por exemplo, eu... Se você pegar eu, por exemplo, eu vou para Lisboa. Eu paguei muito barato na época. Agora, nem lembro mais. Eu já falei várias vezes para vocês que eu nem lembro mais quanto eu paguei. Foi muito barato na época. Mas só para vocês terem noção, só para vocês terem noção do assento. Então, o que acontece? Esse voo, quando eu mostrei para vocês uma certa live, eu mostrei para vocês que só tinha essas duas pessoas. Hoje, tem eu, essas duas pessoas e mais uma aqui. Então, na executiva, só tem até agora duas, três, quatro pessoas. Na executiva, comigo, né? E o que acontece? Essa executiva, eu estou em... Lembrei, 56 mil pontos para Lisboa. 56 mil pontos eu paguei de uma executiva. Eu estou indo com 56 mil pontos numa executiva. Econômica, transformei em executiva ligando para a Azul, né? Então, o que acontece? O cartão, eu sou só diamante hoje? Eu não sou diamante porque eu comprei o plano ou porque eu mandei pontos suficientes para virar diamante. Eu nem gostava da Azul antes. Vocês podem pegar o canal, volta, volta o canal. Nós vamos chegar agora em outubro há sete anos. Em junho, sete anos. Você pega o canal, volta três anos atrás. Veja se eu falava desse programa. Eu nem gostava da Azul. Agora, hoje, você vê que é um bem necessário para nós. Porque quem vai viajar, não quer gastar muito e quer economizar, esse cartão é fantástico. E aí E aí Tchau, tchau.